Galera, um vazamento no Truíta pode ter revelado a tão esperada continuação do Dragon Ball Super. Fica aí que você vai bolar, tô falando... Você conhece a Dunk Code? Ela é uma das principais escolas de TI do Brasil e está com um curso de programação de jogos em Java bem legal. O curso é uma ótima escolha para você que sempre quis começar a desenvolver seus próprios games. Durante o curso, galera, o aluno vai poder criar até seis jogos bem maneiros, incluindo uma cópia do famosíssimo Minecraft, aquele game que deixou o criador rico, só isso. Quem sabe você não é o próximo rico. Acesse o link que está aí na descrição e dá uma olhadinha no curso. Ah, e você ainda tem até 30 dias de garantia com o curso, hein. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Se tem uma coisa que os fãs de Dragon Ball estão esperando é pelo quê? Pela continuação do anime. Fala a verdade, não é verdade? É claro. Pra mim, como eu já disse, é uma coisa eventual, vai acontecer. É questão de tempo, vai ser ótimo pra Toei. Então não tem como a gente falar assim, não, isso não vai acontecer. Então vai acontecer. Só que a única coisa que a gente tem, por enquanto, de oficial do retorno de Dragon Ball Super, do próximo arco de Dragon Ball Super, é fontes, pistas que são jogadas em redes sociais. Nada que a Toei fala assim, a gente vai voltar sim, pôlha. Eles não falaram isso pra gente, mas lógico, o que está sendo jogado no arco só solidifica, carimba no papel que eles estão voltando com força total. E essa agora, realmente, poxa, vai fazendo se bolar, vai todo te falando. Quanto me deixou sorrindo daqui até aqui. Qualquer pista que surja por aí de Dragon Ball Super, eu vou trazer pra vocês, é do serviço da casa, é o core business. Então é o seguinte, sem mais enrolações, bora pro que interessa. A primeira coisa que a gente tem que discutir é, é inegável que o mangá de Dragon Ball Super tá quase no final, tá quase chegando perto do que a gente serviu no anime. Eu acredito que já no próximo capítulo, a gente vai ter uma conclusão do torneio do poder. E com isso, vai acabar o mangá, não é verdade? Chegou onde o ponto estava do anime. O valor do anime era o motivo que eles queriam fazer, né, parar o... A princípio eles queriam parar a série de Dragon Ball, o anime Dragon Ball, pra que o mangá que estava aqui encostasse. Só que agora, o mangá não vai parar, tem que continuar, não é verdade? Se ele continuar, será que o anime que está aqui vai continuar também? Então é isso que vai acontecer. Então assim, será que acabou o mangá? Será que ele vai chegar no fim e pronto, acabou? Você acha que eu estou aí fazendo essa besteira? Então é exatamente essa pergunta que a gente vai discutir aqui hoje. Afinal, teve um possível vazamento que estaria confirmando aí a continuação de Dragon Ball Super. Há alguns dias eu já venho vendo algumas pessoas comentando sobre a continuação de Dragon Ball Super. Inclusive, algumas delas estariam falando que seria até uma adaptação do filme Broly. Será que isso realmente é verdade? Galera, é o seguinte, essa teoria ganhou bastante força quando um usuário do Truíta postou essa imagem aí com a seguinte descrição, abre aspas. A capa da oitava revista de Dragon Ball Super, além disso, revela que um novo arco começará 21 de novembro da V-Jump, fecha aspas. Infelizmente, a gente não tem como saber se isso é oficial. Não é a primeira vez que a gente tem vazamento desse tipo vindo da Toei. Principalmente quando a Super é da Dragon Ball Super. No final do ano passado e no começo desse ano, a gente teve vários vazamentos parecidos com esse, né, que revelaram várias coisas. como a transformação do Goku e até mesmo o final do Torneio do Poder. Então a gente não pode descartar esse vazamento daí. Vocês concordam? Não, não. Ele tem toda a razão. Rapaz, é assim que surgem as coisas. Não vem me falar, ah, esse vazamento é tudo mentido. Não, senhor. Para de ficar falando que vazamento é mentido. Não, cara. Quando é vazamento, é vazamento mesmo. Isso tá espalhando que nem cara de... Isso agora que nem dengue. Vai estar indo pra todos os lugares da internet. Mas agora, lógico, resta a gente saber o que poderia ser essa continuação de Dragon Ball Super e quando iria começar esse novo arco. Nossa, Peter, como é que você é bobo? Você mesmo disse que tá todo mundo falando que vai ser adaptação do prole e que vai ser dia 21 de novembro. Pera aí, pera aí, cara. Pera aí, seu mega traffic. Realmente, é bem provável que um novo arco seja anunciado dia 21 de novembro. Mas pensem comigo, pensem, pensem. Será que eles não dariam uma pausa pra criar um hype ou continuariam diretamente? Porque pensem comigo, pensem, pensem. Se eles fossem, cara, dar uma continuação direta pra história, eles não poderiam adaptar a história do prole agora. Porque o filme sai no mês de dezembro e o mangá seria basicamente, tipo, uma grande fonte de spoiler. Sem falar que a estreia mundial do filme seria só em 2019. Ou seja, pelo menos dois ou três capítulos já seriam lançados. Com isso iria acontecer algo mais ou menos parecido com o que aconteceu com o anime e mangá. Como muita gente já sabia da história e do final de Dragon Ball Super, né, no anime, eles deixaram de comprar o mangá. E a Toei teve muito prejuízo nas vendas. Você acha que a Toei gosta de dinheiro? O que que eu falo, rapaz? Você acha que... quando a Toei vê... Cara, tô te falando, quando o tio Aquila vê prejuízo, o olho dele abre, que assim... Falou, ele... Rapaz, tô falando. Então assim, cara, quando eles viram aqueles números lá, todo maluco, tudo negativo, tudo vermelho. Calamba, e agora? Aí a gente ficou louca. Então assim, quando eu digo prejuízo, não é porque eles tiveram números negativos só. É que eles deixaram de vender muito mais mangá do que eles realmente venderiam. Vocês sacaram? Editor, não bota aquele meme, por favor, hein. Como é que é? Ah, eu sabia, agora eu saquei. Não tem lugar para o Bender, hã? Coisa sem graça, cara, que falta de... Cala a boca, otário. Eles falam que eu sou tiozão, mas tiozão pra mim é o editor. Não, é você mesmo. Eu vou te tirar da garagem. Caso realmente fosse a continuação e eles falassem sobre o Broly, que eu realmente acredito que seja. Já que o próprio tio, que ela confirmou em pessoa que a história do Broly é de fato a continuação oficial de Dragon Ball Super. Ou seja, essa seria sim a história que eles deveriam contar no mangá depois do Torneio do Poder. Tá entendendo? Tá entendendo? Sem falar que foi exatamente assim que surgiu Dragon Ball Super. Eles pegaram os filmes Batalha dos Deuses e A Vingança de F. E adaptaram pro anime. Agora seria basicamente uma adaptação pro mangá. É mangá, rapaz, entendeu? Ai, ai, ai. E não preciso nem falar pra vocês que se o mangá de Dragon Ball Super realmente tiver uma continuação, vai ser só questão de tempo até que saia uma confirmação oficial de que o anime também vai continuar. E a conversa seria bem irada. Você tá entendendo, companheiro? Você ainda não tá entendendo? Porque, pô, rapaz, pensa. Se os dois empataram, o mangá e o anime, o mangá continua, por que o anime vai ficar aqui atrás? Ele vai falar assim, espera, vou vir, espera, espera. Aí ele vai seguir. Lógico, rapaz. Então a gente vai ter. Não tem como. É fonte de renda. O mangá tá sendo fonte de renda. Anime era fonte de renda. Passou! Pô, eles vão falar. Quanto tempo que a gente queria? Agora vamos voltar. Rapazes, rapazes! Eles vão voltar, cara. É questão de tempo. Eu tenho certeza. Você quer saber como é que eu reagiria com a volta? Com o anúncio da volta de Dragon Ball? Que que você acha? Que que você acha? Eu ia fazer... Igual aqueles caras, né? Aqueles japoneses lá na cama. Lógico, lógico, cara. Eu, pô, eu tô aposentando. Eu tô deixando stand-by o meu barraquinho de pipoca. Tá difícil, rapaz. Tá difícil. Sem Dragon Ball o canal fica complicado. Mas a gente vai levando. A gente vai levando, né? Não tem jeito. Galera, é o seguinte. Por enquanto a gente ainda não sabe se de fato esse vazamento é oficial. Mas como eu disse, vindo de Dragon Ball, eu não duvidaria nada. Que que vocês acham? Comentem! E você, fã de Dragon Ball que me viu até agora, muito obrigado. Não esquece o joinha porque você ajuda demais o canal, ajuda toda a equipe. Você é fera, mora no meu coração, no coração de todo mundo aqui da equipe do iNet. É muito maneiro saber que você tá aí acompanhando sempre a gente. E se você ainda não tá acompanhando sempre a gente, basta você clicar aqui, ó. Aí você vai estar inscrito no canal sempre com o sininho ativado porque aí você sabe quando vai entrar no próximo vídeo. É vídeo todos os dias. De repente você pode se interessar pelo próximo. Todos os dias notícias nerdísticas analisadas, mastigadas, todos pra você. Abraço! Obrigado! Fui! 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 Obrigado.